Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é uma quinta-feira, então amanhã já é feriado, gente. Ai que delícia! E ontem acabou que eu não falei pra vocês que na hora da janta a gente ia assistir Masterchef. Geralmente, geralmente não, passa na terça-feira. Só que como é muito tarde, a gente acaba assistindo na quarta-feira. À noite pelo YouTube mesmo. Então, ontem eu tava doida pra assistir Masterchef, gente. Eu amo, amo de paixão, sou super fã. Então, hoje eu já acordei cedo, já fiz o café da manhã pro marido, já tomei café também. E agora, gente, eu vou tomar um banho, porque esse cabelo está uó, uó mesmo. Tá precisando muito de um banho esse cabelo. E vou usar uns produtinhos que eu vou mostrar pra vocês, que eu tô usando direto, direto mesmo. Que é da Rinodê. E peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o shampoo que eu tô usando. O shampoo, condicionador e máscara. Esse produto aqui, ele é próprio pra cabelos que tem tintura, né, loiro. Então, é bom que ele tira o amarelado do cabelo e ele não é tão forte assim. Então, dá pra você usar no seu dia a dia mesmo, sabe? Sendo que você lavar a cabeça, você pode usar ele. Eu tenho gostado muito dele. Ele é azulzinho, assim, ó. Roxinho, né? Ó. E o cheiro dele é maravilhoso, gente. Nossa, muito bom. Então, se você estiver procurando algum produto, eu super indico esse daqui, que é muito bom. Eu tenho gostado muito dele mesmo. Agora, gente, bora lavar esse cabelo, né? Porque ninguém merece ficar com o cabelo desse jeito. Ainda mais feriado que tá chegando. Então, vou super lavar mesmo. Prontinho, gente. Cabelo lavado. Pelo amor de Deus, eu tava precisando demais. Tava muito feio. Agora, eu vou deixar secar o cabelo. Vou deixar secar naturalmente. Porque, assim, gente, geralmente secador eu uso em dias extremos, assim, sabe? Ou quando eu vou no salão, ou quando eu tô com muita pressa. Mas como eu não tô com muita pressa, eu não estou com pressa mesmo. Então, eu vou deixar o cabelo secar naturalmente, que eu acho que danifica menos. Porque ele já tem loiro aqui na ponta, ó. Então, já danificou um pouquinho, né? Então, é melhor a gente ficar evitando essas coisas de calor, chapinha, babylis, essas coisas, né? Então, eu vou deixar secar aqui naturalmente. Depois a gente vê como fica. E esse daqui vai ser meu café da manhã. Café preto. Magic toast com creme de ricota, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Sou apaixonada nesse creme de ricota. E moranguinhos que eu achei no verdureiro ontem, que eu mostrei pra vocês. Esse aqui vai ser meu café. Gente, fui pegar minhas encomendas de Páscoa. Olha isso! Olha esse ovo, gente, recheado. Maravilhoso. Esse aqui é de Kinder. E esse daqui é uma barca, gente. Esse aqui é Nutella, gente. Vocês acreditam? Nutella. Aí aqui tem vários bombonzinhos, né? Pra gente experimentar. Cada um. E aqui tem os pastéis de Nutella. Arrasou. Quem fez pra mim, gente, foi a Karina. Vou deixar também o contato dela aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem fazer encomendas. Mas olha isso. Me dando água na boca já. Mas vou ver se eu me seguro até domingo. Gente, acabou que eu não gravei muita coisa pra vocês no vídeo de hoje. Porque realmente não teve quase nada mesmo hoje. Então não tinha muito o que mostrar. Mas no vídeo de amanhã é o primeiro que eu mostro mais pra vocês. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma